Consulta pública realizada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre as prioridades do Tribunal em 2021 está disponível até 24 de julho. A enquete tem como base os macro desafios do Poder Judiciário. A consulta pública do STJ está coletando dados de advogados, magistrados e cidadãos com o objetivo de estimular a construção de políticas do Judiciário com base em uma gestão participativa e democrática. Estão entre os desafios para os anos 2021 a 2026 o fortalecimento da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Proteção de Dados, a promoção da sustentabilidade e o enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa. Os resultados da enquete e a proposta de metas para o próximo ano serão apresentados na reunião preparatória para o 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário prevista para agosto. Para participar da consulta, basta acessar o site do Tribunal, stj.jus.br, até o dia 24 de julho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho